Olha, Brasília chamando ao vivo, o governo Lula quer baratear passagem aérea com valor de 200 reais. Bruno Pinheiro é o repórter que tem o detalhe da notícia, nesse caso esse valor seria para um grupo de pessoas em especial, Bruno, para qual caso, hein? Exatamente, especial, não é geral, viu, Adriana? Eu até fiquei ansioso com essa informação, vamos lá acompanhar isso então, o que vai acontecer. Vai acontecer estudantes, aposentados e também servidores, no caso dos servidores, que recebem até 6.800 reais. Já no segundo semestre do ano, a expectativa do governo é movimentar as empresas aéreas, na verdade, essa economia de quem viaja de avião, ajudar e essa limitação, acabar emitindo quase 12 milhões, até o valor de 200 reais. Isso foi divulgado através do ministro, que chegou a falar sobre isso numa entrevista. O assunto começa a ganhar força, ele disse que já existe essa articulação entre o governo Lula para voltar a fomentar e a ideia que esse custo seja até de 200 reais. Já que diversas aeronaves acabam viajando até vazias, ou seja, com vários espaços sobrando, ociosos ali. Então a ideia é utilizar realmente esse espaço que não foi ocupado e acabar vendendo até 200 reais aos estudantes, servidores e aposentados. Então é aguardar o que vai acontecer, segundo a informação do ministro, 90 milhões de passagens acabaram sendo emitidas só em 2022. E esse número, se for olhar esse número de quem está emitindo essas passagens, na verdade, é muito menor, ou seja, um mesmo CPF emitindo diversas aéreas. A ideia do governo é de alcançar o maior número de pessoas viajando dentro do território brasileiro com um valor de até 200 reais. A gente vai acompanhar se você é servidor, é aposentado ou é estudante. É bom ficar otimista com essa ideia. Adriana, viajar até 200 reais nem é tão bom assim. É ótimo, né? Preço raríssimo, né? Para casos bem excepcionais, realmente a gente segue acompanhando. Até mais tarde, Bruno Pinheiro. Até mais tarde, Bruno Pinheiro.